Aí eles conseguiram me convencer de que a informação errada chegava, de que os homens realmente precisavam de algo diferente. E aí como fazer com que todo um método, toda uma técnica presencial ficasse online? Eu vejo que em pleno século XXI, o sexo, por mais que a gente esteja falando muito mais, ainda é um mar de muita informação. Que precisa ser acessado pelas pessoas. Exatamente. Foi essa a ideia que eles me convenceram a criar, a deixar meu método eternizado. E seus ex-pacientes, né? Isso que é legal. Fala um pouquinho sobre isso. Olha isso, vida, que legal. Eles foram meus pacientes há muitos anos atrás. Hoje grandes empresários. Não precisavam disso. E resolveram me procurar em plena pandemia. Porque um deles, o irmão, precisava de um tratamento, porque estava inseguro, ia começar a vida sexual, disse que estava com medo de brochar, tal, tal, tal. Mesma coisa. E aí ele foi me procurar e disse, olha, eu queria pagar esse tratamento de presente para o meu irmão. E aí o irmão fez. Eu já estava na pandemia, eu estava fazendo online, deu certo. Aí eles vieram os três com essa proposta. Vamos eternizar isso? Eu disse, não, isso vai dar um trabalho. Eu estou me aposentando. Estava me aposentando, Vitor. Estava me aposentando com os netos já, tudo em ordem. Aí o meu consultório já. Meu filho é psicólogo e terapeuta sexual. Que legal. Já tem um método igual. Estava trabalhando comigo já há muitos anos. Eu falei, olha, meu filho Yuri vai assumir e eu não vou mais trabalhar. E aí vou ajudar esses homens. Ah, mas a senhora já ajudou 5 mil homens. Quantos homens mais a senhora acha que vai ajudar? Quantos homens? A nossa vida antes da Lúcia era uma, depois da Lúcia era outra. A senhora não acha que a senhora tem, isso é uma obrigação de deixar isso para o mundo? Aí eles conseguiram me convencer de que a informação errada chegava. De que os homens realmente precisavam de algo diferente. E aí como fazer com que todo um método, toda uma técnica presencial ficasse online? Aí foi todo esse trabalho de um ano e meio criando um aplicativo. Que legal. Que deu certo. A gente fez os beta testes, fizemos os homens, foi feito já todo esse trabalho, né? Mas voltando atrás, esses meninos foram meus pacientes. E é uma coisa muito engraçada. Que um deles é o Bernardo, que me ligou e disse Ah, que é o Bernardo, a senhora lembra de mim? Eu digo, como que eu vou esquecer o Bernardo? Claro que eu lembro, porque chegava no meu consultório os meninos E diziam assim, eu dizia, qual o seu problema? Qual o urologista que te encaminhou para mim? Ah, não foi urologista nenhum, foi meu amigo. Tá, mas qual o teu problema? Não, eu não tenho problema. Eu só quero ficar igual ao Bernardo. Aí chegava outro. Qual o seu problema? Não, eu quero ficar igual ao Tiago. Olha, uma indicação do outro, né? E assim eu tratei, eu acho que, a faculdade inteira. Sabe?